Destaque. O Destaque do Dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia. Madureira, bom dia, só alegria, Madureira. Madureira, tempo bom hoje, chove, né, Madureira? Ontem choveu em São Paulo, o suficiente para abastecer o Nordeste por um mês, né? E aqui vai chover hoje, Madureira? Tem chuva hoje em pontos isolados à tarde, né? E à noite também, pontos isolados, né? Esses pontos isolados do Madureira nunca chegam no meu bairro, né? Ou seu bairro tá muito isolado, ou completamente isolado. Madureira, hoje tem Madureira, hoje não tem, mas amanhã também não tem. Só quinta-feira, Madureira? Só quinta-feira. Quinta-feira tem, hoje não tem, amanhã não tem, quarta não tem, quinta tem. Reunião na Câmara Municipal de Campo Grande. A Câmara que está lambendo as feridas, né? A Justiça finalmente decidiu em primeira instância, é claro, a Câmara tem os recursos, mas decidiu que o processo de cassação ao prefeito Alcides Bernal foi realmente um golpe político contra o prefeito, né? Foi o que decidiu. O juiz, é claro, a Câmara, como eu disse, tem todo o direito e naturalmente vai recorrer, mas a princípio, a princípio a conclusão que o juiz chegou e deu a sentença indiscutível, que sentença não se discute, sentença se recorre, é de que realmente a cassação do prefeito Alcides Bernal foi uma verdadeira fraude. Chupa essa, né? Chupa essa, né? O... é... agora, essa Câmara Municipal que está aí, que encerra seu mandato no dia 31 de dezembro, ela teria que ter, né, já a partir da eleição, o máximo cuidado para que as ações de repressão ao prefeito Alcides Bernal não prejudicassem, aliás, durante o mandato inteiro, eu me refiro à eleição, porque a eleição é um marco temporal importante, porque já começa na eleição uma nova gestão municipal. Mas não precisava ter feito tudo o que fez, né? Quer dizer, vai sobrar muita coisa para a gestão do Marquinhos Strade, que não tem nada a ver com essa briga de Bernal com Câmara Municipal, né, que está... será um marco, um novo marco na gestão pública de Campo Grande. O... fica para o Marquinhos, além de toda essa confusão de financeira, de... de cadim, tendências, né, que terminam impedindo a administração de contrair financiamentos e empréstimos junto à União, e até recursos, né, de emendas da União, o município realmente fica privado com muito tempo, não sei até quanto tempo, é claro que o prefeito eleito já está trabalhando nessa direção, na direção de desempatar, né, todo esse... esse mundo aí que foi criado nessa... até nas gestões... até e principalmente nas gestões anteriores. Porque essa história do PIS-PASEP é coisa que aqui... que o município não recolhe desde a administração do André Putinelli, passando pela... pela administração do Nelsinha, entrando na administração do Bernal, do Alart, vota pro... pro Bernal, parece que as pessoas... que os prefeitos não estavam preocupados em pagar a conta. Agora, vai você tentar tirar uma certidão lá na prefeitura se você não tiver com suas contas todas em dia, em todos os lugares, né, você não consegue, mas a prefeitura não paga as contas, né, que... é... que são obrigadas a fazê-lo por lei. O... fica para... ó... o que é que vai ficar pro... o que é que vai ficar... tudo foi feito pra tentar atrapalhar a administração do Bernal. Isso é verdade, não adianta você tentar ficar escondendo. Eu... eu... as pessoas me chamam de lambibota de governo até que eu defendo o governo, sim. Eu defendo os governos, principalmente os governos democráticos. Eu era contra a ditadura, agora eu não sou contra o governo eleito pelo povo, nunca fui. Acho que nós temos... nós que temos compromisso com a... com a... com a democracia, nós temos que defender quem está no governo e quem está no governo colocado pelo povo. Daí, eu defender, defendi, sempre fiz isso, a administração do... do Bernal, a administração do Nelsinho, do Putinelli, do governador Reinaldo Zambuja, e eu faço... é... com... sentindo a... 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 a necessidade de fazer pelo compromisso que eu tenho com a democracia e pelo compromisso que eu tenho com a minha cidade e com o meu estado. Defendi a administração do... do Bernal. Defendi a administração do Bernal como defender a administração do Nelsinho, sem deixar de lado, sem... é... é... fugir ao compromisso de criticá-lo quando... quando precisava. Eu fiz isso durante todo o mandato do Bernal, mutilado o mandato do Bernal, fiz isso no Alart, e eu vou fazer, vou continuar fazendo. Agora, não posso deixar de... de lamentar... essa falta de sensibilidade desta legislatura da Câmara Municipal. Realmente, totalmente insensível. Trabalhou contra o prefeito, mas trabalhou também contra o município de Campo Grande. Quer dizer, o... no afão de prejudicar a... o prefeito, o chefe do executivo, terminou prejudicando o executivo e prejudicando toda a administração em... atitudes relevantes, que poderão demorar muito tempo para ser colocado em ordem a administração municipal. Nós temos aí, por exemplo, a lei da suspensão da taxa de eliminação pública. Um absurdo, né? Eu sou... eu sou contra a taxa. Eu acho que... essa taxa não devia existir sequer. Agora, do jeito que foi feito aí, pra... só pra prejudicar, não. Vamos... 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 suspender. E suspenderam a taxa, meu. Quer dizer, é... Senac, você é a volta, né? Se volta... vai voltar a taxa, a suspensão vai acabar? E como é que fica a gestão, a futura gestão do... do Marquinho Estrado sem a taxa? Já que a taxa faz parte, inclusive, da... da planilha, né? De gestão pública de Campo Grande. Outra coisa que fica, né? Isenção do ISS para os... as empresas de transporte coletivo. Foi feita uma isenção pra baixar passagem. E vai ter reajuste, vai cair a... a isenção. Outra, que eu nem sabia, redução do ISS para a CCL, a empreiteira aí, a... a concessionária da D163. Quer dizer, reduziram... é... o... o... o ISS para isentar os moradores do distrito de Anianduí, né? Será assim? Como é que controla isso, né? Como é que é feito esse controle? Mas... são bombas, né? Buxas que essa Câmara Municipal está deixando para a futura administração. Além, naturalmente, da lei dos buracos, né? Essa lei que... o cara me chamou de bosta de gato porque eu critiquei. É... é... que determina que os buracos da cidade, no centro da cidade, só podem não ser tapados durante a noite. Quer dizer, mudando inclusive o expediente, né? Coisa que a Prefeitura é que tem que determinar, não é a Câmara Municipal que tem que determinar. É claro que é muito cômodo, né? Pra quem está dirigindo no centro da cidade não ter que passar pelo transtorno de uma operação tapa-buraco durante o dia. Mas é claro que isso custa mais. E não é só o tapa-buraco. Se vai tapar buraco, de repente vai fazer recapiamento à noite. Quer dizer, o custo... precisa analisar a questão do custo-benefício, né? Que não foi analisado. O cara, o vereador chegou, não, vamos tapar buraco só à noite porque está me incomodando, tá? Vamos tapar só à noite. Então, essas coisas vão ficando, quer dizer, pra atrapalhar a próxima gestão, porque a gestão do Bernal já chegou ao fim, acabou, derreteu, não tem mais o que discutir, não tem mais o que fazer nesse mês e pouco de mandato. E uma outra coisa, né? A redução da margem de suplementação orçamentária. Isso que eu tenho falado aqui, já cobrei inclusive do prefeito eleito e ele disse que vai batalhar junto a esta Câmara, a esta Câmara que está aí, para voltar ao normal. Porque o prefeito tinha margem de 30%. todos tiveram mais de 30%. Todos eles resolveram reduzir a margem de suplementação orçamentária para 5%. Quer dizer, o prefeito podia gastar, sem autorização da Câmara, em cada operação, até 30%. Hoje o prefeito pode gastar apenas 5%. Quer dizer, coloca o prefeito de joelhos e com a mão, né? Chapéu na mão, diante da Câmara Municipal. Como se isso fosse uma coisa, né? Ah, vamos... Como se a Câmara Municipal fosse um exemplo de honestidade. Vamos lá, tem que passar pela Câmara, porque a Câmara tem... Se mantido e tal. Quando não é assim, né? A Operação Coffee Break mostrou que não é bem assim. Quer dizer, pode ser assim, mas não é necessariamente bem assim. O lamentável acidente ocorreu na Marginal, na Ernesto Geisel, Marginal do córrego Ananduí, esta semana. O carro caiu no rio e três pessoas morreram. É um... Poderia ter sido evitado se tivesse o guarda-reio, né? Tivesse aquela proteção na beira do córrego, na beira do rio, porque o pessoal via, né? De vez em quando cai com proteção em tudo. Mas a proteção, pelo menos, sinaliza, né? Dá o mínimo de segurança para os motoristas. Isso a gente vem pedindo faz tempo, né? Não custa caro. A prefeitura podia fazer, não só na Ernesto Geisel, mas em todas as ruas, todas as avenidas e beira de ribeirinhas aqui de Campo Grande, para evitar o que aconteceu. Porque não é a primeira vez que acontece. Me parece que é a primeira vez que morre gente, né? Mas carro cair naquele trecho ali é uma coisa até meio que comum. Eu não sei porquê, né? Que as secretarias de obras, que a prefeitura municipal não tem que... Já que não faz o serviço, né? Que é a canalização do córrego que está lá. Olha, essa é a canalização do córrego. Isso aí é a maior demonstração de incompetência de gestão em gestão pública. O dinheiro foi... Está liberado. Hoje, com 47 milhões, já não faz mais nem a metade do serviço, né? O dinheiro foi liberado ainda na administração do Nelsinho Trade. Ainda na administração do Nelsinho Trade. O dinheiro foi... A empresa para fazer... A empresa empreiteira foi contratada, começou a fazer a obra, não recebeu a grana, né? Porque ninguém vai trabalhar de graça. Nem relógio de trabalho é de graça. Os relógios de trabalho é de graça, já estão todos aposentados. Então, o... Aí parou. Quer dizer, a prefeitura, o prefeito eleito farou aqui. Corre o risco de perder esses 47 milhões de reais se a obra não for começada. Quer dizer, a obra que já vai para 4, 5 anos que está paralisada, ocasionando um prejuízo enorme para a prefeitura de Campo Grande, para a população de Campo Grande. E o pior de tudo é perder esse dinheiro. Porque não está fácil você conseguir dinheiro lá em Brasília. É a coisa mais difícil do mundo. Ainda mais com essa crise. Aí pegam o dinheiro que já existe, uma verba que já está carimbada e liberada para Campo Grande, e deixa perder. Quer dizer, passaram aí 3 prefeitos, meu. O Nelsinho, o Bernal e o Olarte. Nenhum deu conta de recomeçar a obra, de fazer a obra. Uma obra importantíssima para a cidade de Campo Grande, que é a urbanização desta avenida, a canalização, a urbanização desta avenida Ernesto Geisel. Olha o que tem de pina aqui. 30 milhões de reais no INPCG. Já estão descobrindo aqui. O Bernal adiou. Não ia ser hoje a reunião da comissão de transição. Ele adiou. Não sei por que está adiando. Já devia, essa comissão, já devia estar funcionando. Já devia estar trabalhando e mostrando as coisas. Se não tem nada para esconder, não tem também que ficar adiando. A administração do Bernal foi a administração transparente. Então está aqui. Gastou tanto, fulano roubou tanto. Tem que mostrar. Tem que abrir a caixa preta. Não pode preservar ninguém que tenha cometido um mal feito, que tenha cometido um ato deletério contra a prefeitura municipal, contra o município de Campo Grande. Não pode esconder. O prefeito se esconder. O prefeito vai mostrar um certo acompliciamento, que eu não acredito que vai acontecer. Então por que ficar adiando? Já adiou não sei para quando, agora adiou para segunda-feira. De segunda-feira vai adiar não sei para onde, não sei para quando. O que está acontecendo que não se abre essa caixa, que não se mostra a realidade de Campo Grande, para que a população possa entender o que realmente está acontecendo? Foi nomeado um coronel para coordenação da FUNAI em Mato Grosso do Sul. A princípio disseram que era ruralista. Ele desmentiu que não é ruralista, ele é apenas coronel da reserva. Não tinha nada contra o coronel ser diretor de cuidar de índio, cuidar da FUNAI, até porque foi exatamente um militar, o fundador do SPI, de proteção índia, que hoje é a FUNAI, o general Rondon, o querido, o ídolo das nações indígenas do Brasil inteiro. Agora o que eu acho que é uma falta de respeito, principalmente do deputado Carlos Marum, que foi quem indicou o nome do coronel, é não ter consultado os principais agentes, os principais interessados nessa nomeação, que são os indígenas. Acho que tem que ser, no mínimo, consultado. Pode ser, vamos conversar, porque não é brincadeira, num estado conflagrado, como é o estado de Mato Grosso do Sul, onde há uma guerra declarada entre índios e proprietários rurais. Você coloca um coronel para ser coordenador da FUNAI, é uma provocação, no mínimo é uma provocação. Acho que os índios deveriam ter sido consultados. Sabe por quê, gente? A FUNAI é uma organização que atende o interesse dos indígenas. Ela defende o interesse dos indígenas. Esse é que é o papel da FUNAI. Assim como é papel da Confederação Nacional da Agricultura, defender o fazendeiro, defender o proprietário rural, a FUNAI defende o índio. Agora você coloca lá uma pessoa que não tem nada a ver com índio. Eu vi em entrevista dele que ele conhece índio de avião, lá no Amazonas. Então, coloca um cidadão desse para tomar conta de índio, é claro que não vai dar certo. É claro que, ao invés de amenizar a dramática situação de conflito que existe em Mato Grosso do Sul, pode agravar. Até porque os índios já invadiram, já ocuparam o prédio da FUNAI e não vão nem deixar de tomar posse da FUNAI. Então, eu acho que o deputado Marum, no afã de agradar os fazendeiros, ele devia ter colocado em primeiro lugar os interesses de Mato Grosso do Sul e os interesses das nações indígenas, ou pelo menos o interesse da pacificação entre índios e fazendeiros. Não colocar, tender definitivamente para um lado, que isso aí realmente pode prejudicar. Finalmente, o presidente da Assembleia, deputado Júnior Mock, aprova a CPI Caça Fantasmas. Agora, a CPI para ser instalada depende de uma posição do autor do requerimento, deputado Marquinhos Stratis. O pessoal quer que o deputado Marquinhos Stratis reduza o prazo, que são 30 anos para investigar. Então, torna-se quase que inviável. Desde 1986 até 2016, são exatamente 30 anos. E agora o deputado Marquinhos Stratis disse que não pode abrir mão, até porque ele foi acusado de fantasma. E a acusação de fantasma foi em 1986, quando ele foi nomeado funcionário da Assembleia Legislativa. Então, ele não pode abrir mão. Se ele não pode abrir mão, se tem 30 anos para ser fiscalizado, sabe qual vai ser resultado? Essa CPI vai dar em nada. Essa CPI vai terminar em pizza. Falei e tá falado!